Fala galera, saindo aqui de casa agora, preparado com o GoPro pra fazer um vidinho aí, e a situação que a gente se encontra ainda é essa né, muito leve na calçada, mas as ruas já estão limpas, mas ó, esse é o resultado aí da nevasca de ontem, vamos que vamos, dá o play aqui pra gravar com a GoPro, vamos ver se a gente faz um vídeo aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.